Meus amigos, nós vamos começar agora a ver a sequência de questões de concurso envolvendo proporcionais. Divisão proporcional, que é importantíssima, diretamente e inversamente proporcional. De preferência, colocando as questões de que caíram em concurso. Essa questão aqui caiu no Colégio Naval. É uma questão que caiu no Colégio Naval e que nós vamos resolver agora para vocês. Nós vamos resolver. Então, começando a nossa sequência, muito boa, nós vamos ver sequências maravilhosas aqui, tá? Vamos ver sequências maravilhosas aqui. Olha aqui. Proporcionais número 1. Colégio Naval. Aí eles deram a alternativa A, B, C, D e E. Tá vendo? Colégio Naval, das cinco alternativas, você escolhe uma. Diz aqui o seguinte, divide-se 105 reais em três partes, A, B e C, que são ao mesmo tempo diretamente proporcionais a 3, 2 e 5 e inversamente proporcionais a 5, 3 e 6. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, uma chave, colocando aqui o seguinte. O seguinte, ele quer dividir 105 em três partes, A, B e C. Então, eu sei que A mais B mais C vai ser igual a 105, certo? E eles querem que eles querem que seja diretamente proporcionais a 3, 2 e 5 e inversamente proporcionais a 5, 3 e 5. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui embaixo o seguinte. A está para, ó, 3, que é a proporcional e a inversamente, eu inverto, vezes o inverso da segunda sequência, porque ela é inversamente proporcional. Está vendo? Está vendo? Sempre dessa forma. O B, o B está para, ó, o B está para 2, que é diretamente proporcionais, vezes a inversamente. Isso aqui é 3, é inversamente, fica 1 sobre 3, que é igual. Então, ó, a C, que está para 5, diretamente proporcional, e como aqui é 6, aqui vai ficar 1 sexto. Está vendo? E você multiplica, porque é conjuntamente, diretamente, com inversamente proporcional. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, primeiramente, o MMC entre 5, 3 e 6, tá bom? 5, 3 e 6. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5, 3 e 6. E vou dividir pela sucessão de números primos, ó, por 2, não é 5, repete, não é o 3, repete, 6 por 2, dá 3. Agora, tem por 3, não tem mais por 2, repete o 5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. E agora, tem por 5, 5 por 5, dá 1, dá 1, dá 1. Acabou meu MMC, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. Eu vou pegar o MMC, que é 30, e vou dividir, ó, 30 por 5. Dá 6. 30 por 2, 30 por 3, dá 10. 30 por 6, dá 5. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A está para 6 vezes 3, 18, vezes 1, 18. Para 18, o denominador sai. B está para 10 vezes 2, 20. Então, aqui eu montei as razões e tirei as frações, fiz o MMC e calculei os novos denominadores proporcionais. Agora, eu sei que pela regra das proporções, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Então, repare, ó. A mais B mais C é igual a quanto? Fizemos aqui em cima. 105. Então, 105. Está vendo? Sobre 18, com 20, 38, com 25, 63. E vou dividir agora, ó, por 21. Dividindo por 21, vai me dar 105 por 21, vai me dar 5. 63 por 21, vai me dar 3. O 5 terço é o coeficiente de proporcionalidade. 5 terço é o coeficiente de proporcionalidade. Com isso, eu posso calcular, ó, cálculo. 5 terço é o coeficiente de proporcionalidade, que é 5 terço. 5 terço. Está vendo? Então, vai ficar, ó. A vezes 3, 3A. 18 vezes 5, 90. Faço em X, esse vezes esse, 3A, e esse vezes esse, 18 vezes 5, 90. Então, o A vai ser igual a 90, dividido por 3. Então, o A é igual a 30. Achei o A, 30. Agora, eu vou fazer o cálculo de B. Ele quer a menor parte. A menor parte. Então, vamos ver o que vai dar aqui. B sobre 20, B sobre 20, é igual ao coeficiente de proporcionalidade, ó. 5 terço. 5 terço. Multiplico aqui, ó. B é igual a 20 vezes 5, dividido por 3. Vai me dar B igual a 20 vezes 5, 100, dividido por 3. Este é o valor de B. Qual é o valor de C? Cálculo de C. Cálculo de C. Cálculo de C. Eu vou colocar C sobre 25, que é a razão do C. está para o coeficiente de proporcionalidade. 5 terço. A mesma coisa. Eu vou igualando as razões ao coeficiente de proporcionalidade. Vai me dar que C é igual a 25 vezes 5, dividido por C. Está multiplicando, vem para cá, dividindo. C é igual a 25 vezes 5, 125, dividido por 3. Achei os 3. Quem é o menor? Ora, 100 dividido por 3, vai dar mais ou menos 33,33. 125 dividido por 3, 120 por 3 dá 40. Então, já é maior. O menor aqui vai ser o 30. Por quê? 30, 33 vírgula alguma coisa. E aqui, 40 vírgula alguma coisa. Então, aqui é o menor. Ele quer qual é a menor dessas partes. Resposta. 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 A menor parte é 30. A menor parte é 30. E a resposta que está aqui no exercício da questão de concurso do Colégio Naval é o quê? É essa aqui, letra A. Letra A seria a resposta do problema. Letra A. Está certo? Que daria ali a marcação de vocês lá na prova do Colégio Naval. Na época, foi em 1972 essa questão. Está legal, galera? A gente vai buscar a questão de concurso, seja o ano que for. Caiu, pode cair de novo. O importante é o raciocínio. E aqui nós temos a resposta. É a resposta aqui do problema. 30. Tá? 30. Então, a menor parte é 30. Seria a letra A. Tá ok? Letra A seria a resposta do problema. Tá bom? Valeu, galera. Vamos ver depois proporcionais número 2. Sempre com questões de concurso. Então, segue o canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Dá uma likezinha, uma mãozinha para cima. Assim, ó. Tá bom? Eu sou o Paulo Lacerda. Vai agradecer a vocês, a presença de vocês. Fica na paz, fica com Deus. E vamos fazer concurso. Tem aberto aí o INSS. Tem o Banco BRB, que cai matemática. Cai proporcionais. Cai raciocínio lógico. Cai razão. Cai proporção. E essa questão é uma boa para a gente sedimentar nossos conhecimentos. Valeu? Então, vou desejar a você que fique na paz. Fica com Deus. Fui! Ho, há bom. Há bom. Tchau. Tchau.